Quisar falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Mas já sei, tá com medo, né? Tá com medo do caos que a gente tá vivendo, da crise que a gente tá passando, tá com medo, vírus, né? Daniela Mercury, agora resolveu cantar pra Deus. Deixa de ser hipócrita, não foi você que falou que todo mundo precisava do demônio pra viver? Então, usa os demônios da gente pra ficar liberado e saia um pouquinho dos demônios da gente pra viver, porque sem demônio, meu amigo, ninguém vive. Não foi você quem falou que todo mundo precisava do capiroto e que ninguém vive sem o capiroto? Mas tu já é danadinha, né, hipócrita? Olha, Daniela Mercury, eu entendo, deve ser desespero, deve ser pânico, deve ser medo, ou realmente caiu a tua ficha. E agora você viu que com Deus não se brinca, não é, filhinha? Ah, lembra que você defendia aquela obra de arte lá, né? Conocando Deus, fazendo Jesus Cristo, ficar é o ridículo? Pois é, mas agora eu tô achando que você tá desesperada, em pânico. Porque sabe que a hora chegou? Agora chegou a hora de prestar as contas com Deus, com Jesus. E agora como que fica? Pode parar, hein? Você que vá procurar o teu capiroto, porque você falou que ninguém vive sem o capiroto, que todo mundo precisa do capiroto pra viver. Eu não preciso, e acredito que nem as pessoas que me seguem precisam do capiroto pra viver. Mas cada um procura o que quiser, né? É o direito de cada um de ir e vir. Mas eu achei bonitinho, achei legal, tô cantando pra Deus. Achei, fico aqui pensando, né? O que não causa um pânico, um desespero, um vírus, uma doença? Que tá aí afetando todo o país, todo mundo. É capaz de transformar, é capaz de moldar as pessoas, é capaz de fazer as pessoas caírem na real. Que com Deus, com Jesus não se brinca. E eu acredito que você não é a única que está arrependida. Não, cadê? Fábio Porchat, Porta dos Fundos, Escola de Samba, os jurados, cadê? Cadê esse povo que tanto quis colocar Jesus Cristo como ridículo? Aonde vocês estão? Já sei. Estão em casa de quarentena, com medo de pegar o vírus, não é? Vão brincando, vão brincando. Chegou a hora de prestar contas. Mas ainda dá tempo de se arrepender, de pedir perdão, de se transformar. Sabe o que eu tô vendo também? Que como pode um vírus ser capaz de transformar as pessoas? É tantas pessoas saindo nas sacadas, cantando e clamando por Jesus. Porque ele é a única salvação. Porque agora, não importa plano de saúde, não importa dinheiro, não importa mais nada. Tu pode ter a melhor casa, tu pode ter o melhor carro. Tu pode ter roupa de marca, tu pode ter tudo, meu amigo. Agora, nada disso resolve. Olha, só pra ficar bem claro aqui. Nessa situação que estamos vivendo, somos todos iguais. Pode ter plano de saúde e pode ter tudo. Mas ainda não há a cura. Só Jesus Cristo. Então, ele é a única salvação. Dá tempo de você se arrepender, de você pedir perdão, não é? Dá tempo. Aproveita agora que tá em casa. Começa a refletir. Começa a analisar. Dá tempo ainda de se transformar, de ser uma pessoa melhor. Eu achei bem lindinha Daniela Mercury cantando. A mesma pessoa que uns anos atrás tava aí, ó. Chamando a capiroto e falando que as pessoas precisavam do capiroto pra viver. Como pode, meu Deus? Como Deus é bom, né? Transforma as pessoas num meio de uma situação de pânico, crise e desespero. Mas é assim que funciona mesmo. Ou procura Jesus na dor ou por amor. Aí é vocês que escolhem. Um forte abraço, viu? Daniela Mercury. Tchau. 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 Tchau.